Bahia 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 Senhor, que aparelho, que aparelho, que aparelho, aparelho, de todas as rios prazeres, de todas as casas, Senhor. E Bahia, Bahia, misticismo e esplendor, preparava-se festivamente pra chegada do governador. Figura singular na história das minas de prata do grande José de Alencar. Luxo, riqueza e aventura, na cidade e no sertão. Aquela gente humilde e pura, foi tomada de admissão. Com a notícia inesperada, que havia na baixada, um riquíssimo filante. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata. Abrir um caboto no fundo da mata, só ele sabia o roteiro das minas de prata.